E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com mais um videozinho de Dark Souls 2. Hoje aqui tirando um PVP maluco, manuto esperto na ponte da masmorra de ferro. Tô jogando com o Evil Jaguanceira. Hoje vou testar o Power Stance com a espada grande e majestosa que é a do Artorias. E também aquela espada de fumaça que é conseguida após trocar a alma do Fumic Knight. Se não me engano é Cornifex que a gente consegue isso aí. Olha, quase foi envenenamento com um ataque só, meu. Que que é isso, meu? Tridente de sensitivo é a Violência Master. Tô quase ficando envenenado. Meu Deus. Corre Jaguanceira. Nossa, meu. Que que é isso, meu? Meu Deus. Toma. Tô envenenado, meu. Tenho que conseguir matar ele antes que o envenenamento me mate. My God do céu, meu. Que infernal essa vida desse cara. Pegou mais uma. Vou matar. É agora. Conseguimos matar o Gregori. Que luta mais que emocionante pra começar essa peleja de hoje. Nossa, ave maria. Acho que eu descobri o porquê que o pessoal tanto me falou desse tridente de sensitivo que era uma apelação lascada pra tentar envenenar os outros. E realmente eu tive essa comprovação nesse momento. Tanto é que eu vou tentar o mais breve possível fazer uma build de envenenamento com essa arma. Eu vi que ela é bem eficiente, hein? Eu não tinha chance nenhuma de conseguir fugir ali daquele maluco. Da hora mesmo. Vamos lutar contra o segundo oponente. Como eu ia dizendo, né? É um Power Stance. Com uma espada grande e majestuosa. Que tem aquele moveset especial. Vocês já estão ligados como é que é. Seria este, né? Se eu conseguisse continuar aí e não tirasse o nosso equilíbrio. Olha o tanto que sugou. Olha o que sugou essa magia. Ah, paz, hein? Vamos lá dar um Back Slabs. Back Slabs não suga muito. Mas tá bom. Melhor que nada. Espada de Fumaça é uma violência só. Deixa eu mostrar pra vocês como que é os atributos dela. 117, ela tá upada no máximo. De ataque físico. 109 de ataque Dark. Tendo em vista que já colocamos a Pedra de Escurão Noturna. E as escalas dela são A em Destreza e B em Dark. Aí dá um dano maior de 160 ali da escala. Só da Destreza. Opa! Aí ficou 125. É porque eu tava com a magia juramento sagrado que dá mais 50. Aí o ataque Dark 121 da escala B. Que se forma ali nessa espada. Bom, muito interessante. Acho que uma das melhores espadas retas que tem nesse jogo com toda certeza. Ela tem aquele moveset clássico das espadas retas da Longsword. Broad Sword e tal. É rápida para caramba. E tira um HP lascado. Dificilmente você vai acertar o primeiro golpe. E não vai conseguir acertar o segundo. Isto se sua estamina estiver alta. Bom, vamos lá. Juramento sagrado. Vocês viram que funciona. O que é importante. Ah, sempre bufala. Já jogou uma magia ali. Que nos impede de usar magias. Opa! Calma aí que eu tô pesado. Fiquei pesado. Ah, essa magia aí que ele usou, cara. Boa. Ô, louco. Ele jogou uma magia que eu fico lento, cara. Agora que eu entendi. Qual que foi a dele. Eu achei que era outra. Aquela magia repelir. Consertamos mais uma. E ganhamos. Ganhamos. Fui lá, tirei minha armadura. Achando que eu tava pesado. Não sei porquê. Mas era a magia troll. Que ele usou. No detonado do Ivo Jagunça. Na parte que a gente explorou. Um pouco antes do Smelter de mão azul. Na DLC Crown of the Old Iron King. Tinha uns marguinhos. Que usam o set de lua. Que ele soltou essa magia, mano. Eu quase morri lá. Como eu quase morri nessa peleja aqui também. Interessantíssimo o uso dessa peleja. Tudo é peleja agora. O uso dessa magia. Da hora, mano. Duas coisas que eu nunca tinha visto a efetividade. Que eu tô vendo tudo junto no dia de hoje. Como é legal. A gente sempre tá jogando. Vamos lá. Mais uma luta contra a Amy. Por que que eu tô pesado, hein? Quero saber por que que eu tava pesado. Ah, eu tô com outra parte de cima. Rei de ossos. Ah, isso aí. Tô viajando. Vou botar contra a Amy. A Amy tá com armas aí que eu nem sei quais que são. Acertamos. Ataque forte de Power Stance. Já é um começo. Uou. Muito louco, hein? Mais uma. Vamos ver o que que ele vai fazer. Ficar nos protegendo pela gradinha da ponte. Não tá vindo porque sabe dessa proteção. Obviamente. Sabe que a magia dele só vai funcionar se não estiver aqui. Boa. Mais duas. E termina. Amy derrotada. Amy derrotada. Tem mais um movimento dessa espada do Artorias que eu gostaria de mostrar pra vocês funcionando. Que é um movimento quando se usa em duas mãos. Quando usa ela em duas mãos. Tirar a outra. Colocar ela assim. Aí você aperta o R2. Como eu tô segurando ela na mão esquerda. Ele vai fazer esse movimento aí. Da hora, hein? Muita da hora. Mas eu não sei se é realmente efetivo na luta. Deve ser. Deve ser melhor do que esse ataque aqui. Vamos ver. Novamente. É um show. É um show a parte. Tem outro movimento que apela a um, que é esse. E o último. Que é este. Do Power Stance. Como é que tá a build dele. Tem que ter 37 de força e 37 de destreza. Pra fazer esse Power Stance aí. Vai escolher a espada de fumaça. Colocar na mão direita. Porque eu sei que ela já tem. Uma escadinha ali em Dark. Legal pra caramba. Vamos lá. Mais uma briga. Mais uma briga. Passar Seron na mão. E bora. Bora lutar, meu querido. Bora lutar. É o Sky. Sky. Vamos lá, Sky. Nossa. Ih, tô com lag. Ixi, maria. Foi um lag monstro. E ainda não voltou. Ele tá parado. Ele tá me atacando. Agora que eu tô vendo os ataques que me mataram. Olha lá. Oxi. Não entendi nada dessa luta. Travou tudo, rapaz. Mas acho que mesmo se não tivesse dado esse lag, eu teria perdido. Esse maluco tava muito forte. Aí demorou pra desconectar. Boa. Lembrando aí. Detonado de Demon's Souls tá chegando. Tô com a placa de captura. Vou pegar o PS3. Hoje, ainda. Quinta-feira. Dia 26 de fevereiro. Vou pegar o PS3. Vocês podem se preparar aí. Porque vai chegar um detonado muito louco de Demon's Souls. Como eu fazerei uma vez. Eu vou dar umas nubadas, com certeza. Vou dar um jeito aí. De fazer de uma maneira que não fique cansativo. Que eu fico morrendo toda hora. Mas eu vou fazer. Questão de honra. Porque eu curti muito o jogo. Achei um jogo... Otimamente feito. Bem acabado. Caprichado mesmo. Ah, eu vou fazer, hein. Vamos lá pra última lutinha. É nóis. É nóis, meu querido. É o Oct. Tomara que não dê lag. Pegou a primeira... Espadada. Boa. Hum. Pegou um belo ataque nosso. Invasor banido. Muito bom esse vídeo, hein. Então é isso, pessoal. Quero agradecer ao Murilo Viomar. Porque ele fez o novo banner aí do canal. Curti bastante. É... E é isso. Agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo também. E se gostou, não esqueça de apoiar o canal. Dá um joinha, dá um favorito. Deixa um comentário bonito e... Se inscrever. Se ainda não é inscrito. Espada de fumaça. Recomendo muito pra você que tem uma Hexer Build. Tá bom? Forte abraço a todos. Falou. Tchau. 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 Amém.